Criança, na terra indivídua do Jaraguá, na terra do povo do Lar Guarani, aqui em São Paulo. Também estou como presidente do Conselho Estadual dos Povos Indígenas. E nosso povo vive em algumas regiões do Brasil, sul e sudeste, povo do Lar Guarani. E aí, eu não tinha que estar falando do Marçal, né, do Adalto Marçal. E para todos nós, né, jovens lideranças indígenas do Brasil, nós temos ele como uma grande referência, né, de um grande lutador, um grande guerreiro que deixou um legado para nós continuar essa luta. Eu vi já alguns vídeos, né, e agora recentemente, no dia 25 de novembro, foi 35 anos, né, durante a morte do Marçal. Eu vi as falas dele, era muito forte, era muito inspirador. Ele falava que ele tinha certeza que depois dele viriam outros indígenas esclarecidos, outros indígenas que teriam condições de falar e de enfrentar o Estado, de enfrentar essas ações anti-indígenas do Estado, né, que defender o seu povo, que iriam se levantar a outros guerreiros, né. E aí, nós usamos essas palavras para inspirar, né, nossa luta que a gente faz. Então, no movimento indígena, apesar de eu ser jovem, né, de 31 anos de idade, já enfrentei muitas coisas, né, desde prisão, tentativa de homicídio, ameaça de morte, já me terei muitos sobrinhos, muitos primos, muitas crianças, já vi muitos jovens se enforcando, já vi muita coisa ruim, já conversamos com ministros, já vimos presidente que nos traiu, já vimos de tudo, praticamente, né, e continuamos a ser saúde. Então, para nós, ser indígena no Brasil, é a gente lutar no escuro, muitas vezes, né, porque, quando se fala em Brasil, tem uma estrutura, o Estado brasileiro, ele tem o judiciário, o executivo legislativo, talvez, essa estrutura de poder, essa estrutura de Estado, funcione para alguém nesse país, de forma positiva. Mas, para nós, indígena, essa estrutura do Estado, ela só funciona para tentar, cada dia mais, acabar com a nossa vida, acabar com o nosso povo. A gente não sente que o Estado tenha um pensamento respeitoso ou um pensamento de paz ou de orgulho em relação aos povos indígenas, né. Então, para nós é dessa forma, né, como foi o Marçal, né, nós estamos também enfrentando essas coisas todas, e é muita coisa para compartilhar com vocês, muita coisa para conversar sobre o período da ditadura, mas, principalmente, falar a nossa visão enquanto indígena, né, como é que a gente sente isso, né, porque eu venho fazendo uma reflexão que, às vezes, dá um certo desespero se eu parar para pensar, né. Quanta gente quer que eu não exista, que meu povo não exista, que meus três filhos não existam, que a minha comunidade, que meu povo, que quer é acabar com a gente da terra. Você já imaginou como é que é isso? Você acordar todos os dias e saber que tem milhares de pessoas trabalhando para exterminar você e sua família? É assim que a gente clica. É assim que nós acordamos, que nós dormimos. Só que isso não faz a gente pessoas ruins, pessoas revoltadas, pessoas que querem a morte como forma de sobrevivência. A morte não traz a sobrevivência. Então, hoje, é importante se discutir o que é o genocídio nos dias de hoje. Será que existe realmente o genocídio? A gente acabou de ver aqui a apresentação dos meus companheiros aqui, com quem eu aprendi bastante, falando sobre o período da ditadura, todas as atrocidades que foram cometidas na ditadura, mas existem muitas falas de indígenas, de povos indígenas, sobre períodos muito antigos, desde o período da invasão, em 1500. E eu acho que a responsabilidade do educador é um compromisso com a verdade e, principalmente, um compromisso com a memória, com a história. porque quem contou a história sempre foram os juruá, que nós falamos, não indígenas. Mas quem são os verdadeiros, as pessoas que guardam essa história na sua essência, na verdade, os fatos, são os povos que foram oprimidos, que foram perseguidos, são esses povos indígenas, negros, que têm na sua essência essa história viva de resistência e sobrevivência. Então, as histórias que nós ouvimos nos nossos alunos, desde o período do processo rita, até períodos mais recentes, agora com a ditadura militar, a história se repete. Não há uma diferença na história. Os povos indígenas, em algum momento, viveram paz. Houve paz com os povos indígenas. Não. 518 anos de pura estratégia e ações feitas por aqueles que administraram essa ideia, esse lugar, esse modo de pensar Brasil. Então, hoje, repetindo aqui a fala de algumas lideranças, o parente Edson Caiapó, eu vi ele falando esses dias, ele falou uma coisa muito interessante, é importante compartilhar, que é uma coisa meio óbvia assim, mas que precisa entrar dentro do coração das pessoas para as pessoas também começarem a enxergar as coisas de um ponto de vista diferente. Não como o brasileiro olhando o indígena, mas o brasileiro se vendo também como indígena, se vendo como parte dessa história, se vendo na sua história, que tem toda uma história que foi oculta, que foi de alguma forma escondida ou recontada de outra forma para que as pessoas não se reconhecessem como indígenas. Mas todos somos indígenas. Todos. Quem aqui come mantioca, batata doce, milho, todo mundo se alimenta do alimento sagrado indígena. como não é indígena? Ah, não, eu não sou indígena, eu tenho descendência europeia, eu sou alemão. O que eu estou querendo dizer, onde eu estou querendo chegar, é que nós, indígenas, não estamos aqui hoje fazendo essa divisão e essa diferença de dizer vocês são os brancos, nós somos os indígenas, nós somos melhor ou pior, não é isso que eu estou dizendo. É que precisa quebrar esse pensamento que foi colocado a partir do ponto de vista do início, do princípio. O que é o princípio do Brasil? Qual é a palavra que vem quando se fala início do Brasil? Começou com A? Pode falar, não tem vergonha. Não tem invasão. Invasão. Quando você era criança era invasão ou era descoberta? Você acha que seus filhos estão aprendendo descoberta ou invasão? Ainda se mantém descoberta. Ainda se mantém. É muito mais forte a palavra descoberta do que invasão. Porque muitos professores preferem manter isso. Vê uma criança e fala, deixa eu falar, não vou explicar, porque é uma história tão longa e melhor que chama descoberta. as pessoas às vezes falam muito isso. Então, para os dias de hoje, como diz o parente Edson Cairacó, ele fala dos fake news. Essa eleição foi cheia de fake news, de notícias falsas. Então, a gente tem o primeiro fake news do Brasil, descoberta do Brasil. Aí já começam vários outros fake news que o brasileiro insiste em dizer que são verdades históricas. índio, fake news, descoberta do Brasil, fim da escravidão, fim do genocídio indígena, democracia racial e tantas outras palavras que são fake news que não é verdade, nunca existiram. Então, se a gente vai, de alguma forma, querer compreender o outro, a gente precisa primeiro saber aquilo que a gente tem, que faz com que a gente não veja o outro. Porque existem 305 povos no Brasil, 274 línguas no Brasil. É bonita essa diversidade, essas culturas são belas, são bonitas, são fortes, porque sobreviveram há 518 anos de massacre, de genocídio. essas 274 línguas são fortes, são muito resistentes, porque sobreviveram ao etnocídio. E aí, essa questão do tempo é com o tempo que se conversa. a gente não consegue aqui, em 10 minutos, em 20 minutos, colocar uma história de 518 anos e, principalmente, colocar uma história, quanto que fica 30 mil menos 518 anos? Dá no mínimo 29 mil e 500 anos, que é o tempo do crânio, da Luzia, que é talvez o crânio mais antigo das Américas, que foi encontrado aqui no Brasil. Então, nossa história, ela vem de mais de 30 mil anos, sendo passada de geração em geração sobre como existiu essa terra, quais foram os primeiros animais da nossa cultura agora ali, é o tatu, é o beija-flor, quais foram as primeiras árvores, as palmeiras, quais foram os primeiros animais, como que a gente veio a existir até chegar 1500, quando tem esse período. E aí fica marcado em 1500, o tempo indígena ficou em 1500 e começa a história do Brasil. Nessa construção histórica de Brasil, vem o quê? Heróis, guerras, mas não as guerras contra os povos indígenas. Quem aqui sabe citar quatro guerras contra os povos indígenas? Foram dezenas, centenas que têm registros. Quem já acessou esses registros? Quase ninguém nessa sala. Então, guerras que foram travadas para exterminar povos. Se hoje se fala em 305 povos indígenas no Brasil, naquele período da invasão era muito mais de mil povos no Brasil. Milhões de povos indígenas, milhões de indígenas. Hoje, 305 povos, menos de um milhão de indígenas no Brasil e que vivem em aldeias devem chegar a aproximadamente 600, 700 mil indígenas que estão vivendo dentro dos seus territórios, que estão sobrevivendo dentro dos seus territórios. Então, a população brasileira, 200 milhões de brasileiros, menos de um milhão de indígenas, o que significa isso? Genocídio. Quer ir mais a fundo na palavra genocídio? Que o Estado é um Estado genocida? A população indígena é menos de 1%. A mortalidade infantil no Brasil 55% das crianças que morrem no Brasil são crianças indígenas. Menos de 1% da população. Menos de 1% da população é 55% da mortalidade infantil no Brasil. Isso é genocídio. A subnutrição no Brasil. As crianças indígenas são 20 vezes mais subnutridas do que as crianças não indígenas no Brasil. Isso eu estou comparando situações de extrema pobreza, de miséria no Brasil. Assim é a situação dos povos indígenas e isso é genocídio no Brasil. Não acabou o genocídio. Morte de lideranças indígenas. São centenas de lideranças assassinadas. Isso é um genocídio. indígenas. só da última, do resultado da eleição para cá, eu posso citar alguns assassinatos de indígenas, algumas prisões de indígenas e alguns crimes brutais contra indígenas. Posso citar também lideranças que foram ameaçadas em nome de grupos que apoiam o novo presidente do Brasil. Grupos de extermínio que estão sendo criados em nome do presidente do Brasil. É isso que está acontecendo no Brasil. Porque ele deu declarações falando que vai invadir as terras indígenas, que vai fazer mineração, que vai acabar com as demarcações. No Brasil, hoje, tem aproximadamente 1.300 terras indígenas. Dessas 1.300, acho que umas 400 foram demarcadas. Mais da metade não foi reconhecido, não foi demarcada e a grande maioria não tem sequer providência. Nenhuma. E sabe o que acontece? que essas terras não têm providência nenhuma? Entra numa outra estatística do Brasil. Sabe quem é quem mais se suicida no Brasil? O menos de 1% da população brasileira, que são nossos jovens indígenas. Isso é genocídio. Então, quando um presidente, quando um candidato agora, futuro presidente, dá uma declaração como essa, se o Brasil já vive um estado de exceção contra os povos indígenas, matando, perseguindo, imagina com um presidente que, com declarações, incentiva muitas outras pessoas a atacar esses povos. Porque começou começou a se criar grupos de extermínio. Começou a se criar o grupo, ele não falou que os povos indígenas não iam ter direito às suas demarcações, que era uma entrada ao progresso. na cabeça desses grupos de extermínio é isso. Tem que ser banido. Quantas vezes eu não ouvi, não li na internet numa postagem de um trabalho que a gente faz de artesanato, um trabalho que a gente faz com as crianças da aldeia, um trabalho mostrando a nossa cultura. Pessoas que entram e falam assim, ah, esses índios miseráveis tinham que ser exterminados que nem nos Estados Unidos, para o Brasil ser um país muito rico e poderoso. a gente ouve esse tipo de ignorância das pessoas e essas pessoas se reuniram em torno de uma candidatura. Cada uma pegou aquilo que era importante desse presidente, do novo presidente. Que, para mim, não passa de uma pessoa cruel, irresponsável, desqualificada, genocida, racista, porque essa declaração dele não está falando de algo que pode acontecer. ele está incentivando que se amplie a violência contra os povos indígenas. Ele não está dizendo, não, eu vou falar alguma coisa aqui e talvez vai confiar contra os indígenas. Ele não precisava falar isso. Ele não precisava tratar o indígena com ódio, porque nós já sofremos esse ódio há muito tempo. Ele, como líder, podia o ar, ele deveria ter respeito aos povos originários. Ele deveria tratar com respeito, com dignidade. não deveria pisar em cima do sofrimento dos povos indígenas, fazendo discursos racistas, preconceituosos. Isso não é figura de líder, porque, para ser um líder, nós temos que respeitar a diversidade, a diferença. Nós, indígenas, escolhemos líderes assim, que respeitam, como Adalto Marçal respeitou, a diversidade. sobre dialogar para o Juruá. Não líder tirano que quer matar, que quer perseguir, que diz que não teve tortura na ditadura militar. Esse é o líder desse país hoje. Por isso que nós falamos. Nós somos povos indígenas originários. Nós somos Guarani, Terena, Caingang, Krenak, Xoklen, Alapiti, Huni Kuin, Funiô, Pataxó, Carini Xokó, Pucano. Nós somos povos indígenas. E nós temos na nossa história muita luta. E nós temos hoje o direito que nós foi, que nós conquistamos não foi um direito que foi dado pelo Juruá. Foi um direito que foi conquistado com o sangue de nossa liderança. Como Marçal, como Chicão Chucuru, como Ângelo Cretan, Mário Juruna, Gaudino, são líderes que deram sua vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje falando dentro de uma universidade sobre a nossa história. Então, nós, jovens indígenas, temos essa consciência. Nós sabemos hoje qual é a diferença dos tempos das nossas lideranças, dos nossos antepassados e hoje. Mas nós sabemos também a responsabilidade que é dialogar, tentar manter a nossa sobrevivência. E aí, quando tem um presidente que tem uma declaração racista que as terras indígenas têm que ser exploradas, que os povos indígenas são uma entrava ao progresso. Quando tem um judiciário que não respeita a Constituição Federal do seu próprio país, porque a Constituição Federal do Brasil, isso não é um curso de direito, mas o Brasil, com a Constituição cidadã de 88, para nós indígenas tem dois artigos, que é o artigo 231 e 232. Esses artigos foram conquistados com o sangue indígena. Esses líderes indígenas lutaram para conquistar o direito, a demarcação dos territórios, o reconhecimento do território e ao fim da tutela, porque a tutela é aquela ideia do indígena considerado incapaz, que é o termo usado no Código Civil desde 1915 ou 1910. Até hoje, esse termo está vigente numa lei que é de 73, que é o Estado do Instituto do Índio e o Judiciário não respeita a Constituição Federal que o próprio Jumar Mendes, para proibir os indígenas parentes de Caioá de ingressar no processo contra a demarcação, usou o Estatuto do Índio de 73, um decreto para dizer que os indígenas ainda são considerados incapazes, como crianças menores de idade devem ser tutelados pelo Estado. Sendo que nossas lideranças, as falas dos lideranças da década de 70, de 60, quando você vê um vídeo de uma liderança falando, saiba que essa liderança não tinha o direito de fala. A sua fala não era considerada pela Justiça Brasileira. Ele não podia entrar na Justiça para pedir o direito da sua comunidade de ser respeitado. A Justiça Brasileira não ouviu o indígena, era só o Estado. Então, saiba que essas lideranças lutaram com essas condições de falar e não ter direito sobre a sua fala, sobre a sua verdade do seu povo. Então, no Brasil, a gente pode considerar 488 anos que o Estado brasileiro usou da sua autoridade, do seu autoritarismo, do seu tiranismo para oprimir, massacrar, exterminar, dominar o território indígena e ainda hoje é assim. Então, a partir da Constituição de 88, esse termo relativamente incapaz, incapaz, ele deveria ser respeitado pelo Estado brasileiro como indígena sujeito de direito. Mas aí que é um marco temporal, que é um parecer agora de 2017, de agosto de 2017, que coloca novamente a questão da tutela, que coloca novamente o indígena como sujeito sem direito, ainda hoje. Então, só de 2015 a 2017, para vocês terem uma noção do que é ser indígena no Brasil, vamos imaginar aqui quem consegue contar quantas leis nos últimos anos foi criada que ferem o direito às suas vidas. para nós indígenas foram mais de 1.900 projetos de lei que tramitaram de 2015 a 2017 contra a existência indígena no Brasil. E por causa de algumas delas, como a PEC 215, por exemplo, em 2014, eu fui preso em Brasil, lutando para que não aprovasse essa emenda à Constituição Federal brasileira. A Constituição Federal brasileira já foi mexida por várias vezes. Acho que são 127 emendas à Constituição Federal brasileira, com menos de 31 anos. Por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos tem mais de 200 anos, acho que não tem nem 30 emendas. Ou seja, a Constituição Federal brasileira já foi desconfigurada, já foi desfigurada de todas as formas. E ainda hoje eles tentam de todas as formas mexer e tirar direitos. Porque ela era conhecida no mundo inteiro como a Constituição cidadã, que garante direitos, as minorias, que garante direitos, que é uma maravilha de Constituição. Mas aí eles começaram a mexer. E o nosso direito indígena tem dois artigos na Constituição. E o que nós líderes falamos é nós temos dois artigos na Constituição Federal brasileira. E se a gente tiver que dar a nossa vida por esses dois artigos, a gente vai dar a vida um por um dos povos indígenas e indígenas desse país. Mas o Estado não vai tocar no direito indígena da Constituição Federal brasileira. Só se novamente ele tirar o direito com o sangue. Porque nós conquistamos com o sangue a nossa liderança que foi assassinada. E hoje nós vamos manter, se for possível, com a nossa vida. Mas o Estado não vai tocar no artigo 238, 232 da Constituição Federal do Estado. Essa é a nossa luta hoje. Não é uma luta para a gente demarcar a nossa terra, porque a gente não acredita no Papai Noel. Não acredita num presidente que respeita as minorias. Ainda mais quando ele declara que ele não está nem aí para as minorias, que as minorias vão ter que se adaptar às maiorias ou então vão desaparecer. Nenhuma novidade para nós, para os indígenas. Então, nossa luta é assim, constante. Tem muita coisa que eu poderia compartilhar com vocês, mas não vou aqui conseguir nesse tempo. Mas eu quero fazer um convite para vocês, para vocês, quando quiserem visitar a nossa aldeia, vão ser muito bem-vindos. Tá bom? Então, é, se organizem, levem grupos, eu faço questão de receber vocês lá para a gente começar com mais tempo. Aí vai ser o nosso tempo. Tempo Guaragia é diferente. A gente vai sentar na fogueira ali, eu vou pintar o cachisco, vocês vão ter tempo de refletir, acessar a memória, trazer toda essa essência de vocês também, indígena, que eu sei que muitos aqui têm, sempre, e precisam valorizar. Porque nós não vemos, as pessoas com o branco, isso é uma palavra criada pelo próprio Juruá. Nós falamos de Juruá, mas Juruá é referência àquele Juruá de 1500, que era o jesuíta, que era o bandeirante, enfim, os portugueses, que tinham as barbas longas, então é pelo na boca, aquela barba bem grande. Por isso que a gente fala de Juruá, mas cada povo vai chamar o Juruá de outra forma, não vai falar o inimigo, o mentiroso, o falso, o ladrão, o assassino, enfim, fazendo referência àquele tempo. São outros tempos hoje, mas a história é a mesma. E ela está se repetindo a cada dia, agora. Nós ficamos em 1500? Não. Nós estamos existindo há 518 anos. E nós não queremos ser povo do passado, somente o povo do presente. A gente quer ser o povo do futuro, mas a gente quer construir um futuro junto com aqueles que conhecem de fato a história desse país, que não são enganados pelos fake news. Então sejamos povos, pessoas, humanas, que conseguem sentir a dor do outro para poder idealizar um futuro junto, colocando todo mundo junto. Porque para nós, indígenas no Brasil, dá para viver todo mundo, é uma terra muito grande. O indígena não está aqui para matar o Juruá e expulsar todo mundo. Não é isso que a gente quer. A gente quer conviver com todo mundo. Dá para fazer isso. Seria bom se a gente tivesse líderes que pensassem assim como nós pensamos. A Eleté.